Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma manhã do mês de fevereiro, hoje dia 25 do 2 de 2021. Ontem, o que aconteceu comigo ontem? Eu fiz uma operação que acabou às 7 e 8 da noite. Esse horário eu estava trabalhando, esse horário eu não consegui operar, não consegui acompanhar as ordens, não consegui ver aqui a arbitragem. Eu só fui ter tempo livre 10 horas da noite. Cheguei em casa cansado, com sono, com fome. O que eu fiz? Tomei banho, jantei e fiquei olhando, fiquei olhando. E nada, nada, nada. Quando deu meia noite, 5 para as 11, eu já estava dormindo, despencando e não tinha feito nenhuma operação. Eu falei o que? Não quero nem saber, vou colocar a automação disso agora. O que eu fiz? Fui na automação e comprei, aluguei o robô de um mês. Paguei 800 satoshis, 40 dólares. Eu paguei 0.0000800. Deu 220 dólares, reais. Certo? Vamos colocar aqui, 40. Olha lá, tem isso aí mais ou menos. Aí eu fui, coloquei. Como eu estava morrendo de sono, eu já configurei o robô. Aí eu vim aqui nas configurações, ó. Coloquei arbitragem acima de 1,90 e capital completo. Mandei ativar e salvei as configurações. O robôzinho fica verde, fica nervoso. E fui dormir com a consciência de um neném. Aí acordei hoje e falei, pô, vamos ver como é que foi o robô, né? Aí eu olhei e ele estava inativo. Já estranhei. Olha lá o valor pago, ó. É isso aqui. 10 e 20. Aí eu fui olhar aqui, o resumo estava inativo. Aí eu fui olhar as ordens, não tinha nada. Aí eu fui olhar o logs, as entradas do robô. Aí eu falei, ué, robô desabilitado. Aí eu fui caçando, não pulou. O que que houve? O que que houve? Aí eu fui lá na última logo, né? Falei, ué. Deu uma coisa errada. Aí, ó, quando eu fui dormir, ó. Meia noite. Ele tentou entrar aqui. Não, tentou não. Ele analisou. Aqui a minha configuração, aqui a árbitra detectada. Só foi detectar, aqui, ó. Meia noite e 20. Bateu, ó. 1,93. 1,93. Ele tentou entrar, mas não tinha fundos. Porque o mínimo é 0,02. Eu estava nessa dúvida. Eu não achei essa informação na internet. Então eu falei, bom. Deve estar aqui, deve rodar. Joguei. Apliquei. Deu fundos insuficientes. E desativou o robô. Depois disso, ó. Várias operações. Se eu tivesse um dia mais disposto, eu não teria contratado o robô. Eu teria ficado até meia-noite e meia aí, ó. Vendo as operações. Mas, enfim. Contratei e não deu certo, né? Porque faltaram os fundos. Então, o que que eu fiz? Fui trabalhar agora de manhã. Cheguei em casa. E vim na Binance. Fiz uma solicitação de saque de 0,014 para minha carteira FTX. Por que 0,014? Por causa disso aqui, ó. 0,014 menos a taxa da Binance, que é 0,0005. Então, eu transferi para a FTX um valor de 0,009. Aqui, quanto que dá isso? 0,009. Mais 247 reais investidos. Então, eu já solicitei o saque. E estou aguardando as... Hashes de transferência, né? Aí, eu vim aqui na carteira. Olha lá. Como está aqui. Aí, eu vim e mandei depositar. Aí, agora estou aguardando cair esse depósito. O que que eu vou fazer? Vou dar uma pausinha no vídeo. E vou esperar cair esse valor. Esse último valor aqui demorou 40 minutos para cair. Como eu fiz agora. Dá para ver aqui o horário. Mas foi agora. Enfim. Quando cair, eu volto para terminar o vídeo e atualizar as informações. Bom, voltei. Depois de cinco minutos, o valor já caiu. Eu recebi aqui o e-mail. Desacreditei. E voltei para ver. Enfim. Valor depositado. Aqui, ó. Já caiu. Já confirmou. Em dez minutos. Menos de dez minutos. Show do milhão. Então, vamos lá. Voltamos às negociações. Voltamos ao mínimo. Vamos às automações. Confirmar aqui que está ativa essa murega. Um ponto nove. Capital completo. Que eu quero trabalhar juros sobre juros. E agora. É esperar. Esperar bater a corretagem detectada. Agora, como está automatizado, eu não tenho que ficar aqui perdendo o meu precioso tempo. Minha preciosa qualidade de sono. Posso voltar a focar nos meus objetivos. Nas minhas metas diárias. Então, eu vou ficar aqui aguardando. Quando detectar uma entrada interessante. Quando o bootfly é a última. E o gênero está no embaixo. Ó. Zero, zero, dois. Péssimo negócio. Eu vou ficar aguardando aqui. Quando eu entrar, entrou. Tem nada lindo. Esperar atualizar aqui para 35, né? E aí, vamos ver. Ó. Quanta coisa eu perdi ontem. De manhã. Hoje de manhã. Um pouco antes de acordar. Na verdade, estava ativo. Olha, dois. Vamos ver. Desde ontem. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual que foi a melhor? De repente, eu subo aquele valor ali. Boto dois. Boto um, nove, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu tenho que analisar isso aqui agora. De repente, eu boto só acima de dois. Ó. O último aqui, dois e meia. Ele bateu aqui, ó. Uma hora para subir para dois. Vou botar um ponto. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu vou botar um ponto. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos ver hoje como é que vai ser. Vou deixar um ponto novos. E vou analisar as subsequências. Uma sequência de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 16, 2 e 20. Fazer uma estabilidade, eu não ia entrar tão cedo aqui. 4 horas da manhã, isso aí ia entrar de novo. Rapaz, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Aí tem que ver. Mas também, de 1,7 já foi para 2,1. Enfim, vamos ver, vamos aguardar as próximas ordens. Vamos ver se ele atualiza assim. Parece que não. Tem que dar um F5. Também não. E o mercadinho difícil. Quando entrar, nós voltamos. Nós voltamos para atualizar o vídeo. Bom, dando continuidade ao vídeo diário de hoje. A automação foi realizada. Vamos olhar aqui. Vamos aqui no mês do robô. Uma ordem aberta. Capital completo. E aqui vai atualizar depois. Ordem. Olha lá. Pegou a 1,99. A gente vem aqui no LADS. Olha lá. Pegou 1,99. E é isso aí. Demorou para pegar, hein? Olha, se a gente olhar aqui, olha. Eu acordei. Era 7,6. Que 7,6? Trabalhei 6,5. Acordei aqui, olha. O meu dia era 5,10 hoje. Olha. Olha. Nada, 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 nada. Bateu aqui 7,50. Eu estava trabalhando essa hora. Eu não consegui ver. Depois eu vim para casa. Cheguei em casa, era 8 horas. Comecei a ver, ver aqui, olha. Nada. Hoje o mercado está difícil. Só foi bater hoje 10,5. Ficou 5 horas. Desde a hora que eu acordei, eu perdi o de 7. E só bateu agora 10,5. Enfim. Agora está automático. Agora eu só quero meus lucrinhos. Só quero poder sacar. E é isso aí. Vida que segue, hein? Link de indicação para essa plataforma maravilhosa. Está aqui embaixo. Link para falar comigo direto pelo WhatsApp. Está aqui embaixo. Qualquer coisa, estamos juntos. Vamos com tudo no time. Um abraço. Bom dia.